e mostrando aqui galera no vídeo de hoje aqui né do canal a plantação de feijão do meu amigo Raimundinho e a casa dele ali ó como eu gravei no vídeo né não tava desse tamanho ali subido muito agora já tá ó daqui um dia se Deus quiser a casa dele tá terminando ali né meu primo tá fazendo ali e aqui mostrando ele aqui nos pés de feijão dele comer feijão verde aqui tem as horas galera tem feijão e o que mais aí Rami tem melancia tem pepino tem abóbora tem abóbora tem abóbora ali ó tem pepino ó tem tudo cheio de coisa pra colar sem arroz ali ó galera daqui a pouco eu vou mostrar como tá o meio para vocês né pés de meio cresceu mais um pouco né daí eu mostrei para vocês tava pequeno e vai mostrar como é que tá eles crescido muito mas só que não tá dando meio ainda não quando tiver dando eu vou gravar para vocês trazer de novo outro vídeo Raimundinho tá dando uma capinada aí com facão ao redor dos pés de planta né feijão aí é para não ficar mato né para não pegar cobra é se tiver muito mato né tem cobra aí tudo aqui galera ele já plantou pegue arroz né ali é uma vizinha uma vizinha aqui ó ali é a casa dela casa dela não ali é uma casa que faz parte do gado dela do corral do gado dela a casa dela é mais que traz lá que traz lá aí é fazendo ninguém dela aqui ó ciclozão dela aí ela mora aí galera olha lá o carro dela colar se tiver vendo aí né que verdade é um vermelhozinho que tem no outro lado e aí é o meu primo careca e caracão tapado e caracão tá subindo ali é meu primo velho tapado e aí ele é meu primo considerado é o prendeiro considerado galera ele disse que tá dando as atrapadas ali e acha isso que conversa é essa rapaz conversa é essa galera aqui é pé de abóbora é aqui é abóbora eu peguei abóbora quer dizer aqui é pé de abóbora abóbora não tá nascida ainda valeu ali é o Antônio Marcos e rapaz eu tava chamando teu nome era de Gaysa tá chamando teu nome de Gaysa ali é o filho Raimundinho galera ali é o mais velho ali é o mais novo filho dele tá na pega ali namorado aqui só galera galera ele tá solteiro uma gata para ele aí bota aí nos comentários aí uma gata a gata para ele aí olha aí meninas quem quiser ele tá solteira o cara tá solteiro tá só ouvindo música apaixonada a gente ver a água jumentinha o pai dele só vai trazer para ele tirar seca a mojão tá misturado não galera tem que trazer mulher pô mesmo que quem gosta de jumento é animal aqui ó bota uma mulher para ele nos comentário aí quem tiver como é o negócio é mesmo as meninas que tiver solteiro aí ó bota nos comentários aí e a rocha olha os pés de feijão aí galera eu vou dar uma ligada aqui nessa rede de internet tem pai demais chegando mensagem chegando mensagem galera sempre que eu gravo aqui tem alguma pessoa para me incomodar por isso eu me liguei na internet aí ó tem pé de feijão teve uma parte lá dos pés de feijão do meu vô galera que ele foi jogar veneno nas formigas né para matar o mar também e o cheiro do veneno pegou nos pés de coisa acabou matando ele vai plantar outras coisas lá que eu não sei o que é se é feijão de novo de novo não sei mas tem outra parte ali que a e tem os pés de feijão perto dos pés de mim que já tem barra nos pés de feijão nem todos mais tem né e os pés de feijãozinho vai munguinho aqui tem até pé de pepino cara é topado plantou até pepino né o cara eu rei topado vindo tem até macaxeira né tá tudo nascendo aí tá aí nascendo os pés é os pés galera viu nem as frutas ainda não vai para lá com essa tosse menino tchau tchau beleleu que tal galera não só pega de feijão e aí o rai munguinho aqui vai passar muito tempo sem comprar feijão é mãe e daí plantar mais ele é caro velho topado bote ser aqui ó pé de melancia até até os pés de melancia aqui né é muito vai aprender dá um cháu do canal e aqui é considerado tá subindo a casa aqui do raio munguinho aqui é quantos quartos raio munguinho 3 quarto galera 3 quarto e uma cozinha e uma sala né vixe maria o cara tá é topado e dou banheiro galera uma cozinha não dou banheiro 3 4 cozinha uma sala cara é topado e aí ali é a casinha da galinha dele daqui uns tempos quando ele vir para morar aqui que a casa tiver feito ele vai trazer a galinhada só que tem que ser cair ó de tela aí para a galinha não vou mostrar os pés de arroz para vocês galera mas vocês podem ver em outro vídeo aí que eu senão o vídeo vai ficar muito grande aí vou mostrar um pouco da de macaxeira que ele plantou aqui ó plantou em dia que meu avô começou a plantar o dele né cara já passou a tela ali ó e aqui é a casa da galinha ou é a horta e aqui é a casa da galinha galera pensei que era a horta eu falei que era a casa da galinha não sei pois que era a horta e aqui é a casa do cara o cara vai topado batalhador o peredeiro vai topado esquece aqui as massa massa já feita aqui né pra poder dar uma subidinha ali nas paredes as caixas aí aqui com água né ele bota água as caixas aí ó e aqui é a mangueira que vem lá do meu avô que eles estão mexendo aqui na casa aqui tá usando a água aí para poder subir as coisas da casa aí ali é Antônio Marco vai topado uma mulher para ele aí galera bota nos comentários aí que o cara tá solteiro e as mulheres aqui só em luz e a mais tem que galera arruma mulher daqui de essa aí não viu que nós é de essa aí arruma mulher de São Paulo para ler assim para ele não pode não é bagaceta e aí galera pepino aí abóbora tudo mais é uma mulher para o cara galera é galera se for vocês que vieram gostando do vídeo aí deixa o like aí né se inscreva no canal aqui é a terra aí eles usaram a caseia as pedras né ali ó é ali uma tela ali para fazer horta tudo mais né que ele vai fazer horta aqui também e minha avó também vai mexer com horta ali aqui vocês sabe que roça tem que mexer com tudo olha o tamanho que tá os pés de mim aí ó quando eu mostrei os pés de mim não tava desse tamanho não como vocês podem ver no vídeo lá os pés de e tava pequeno é o tamanho que já tá só não tá botando ainda mas daqui alguns meses começa a botar como eu falei não vem de lá não vem de lá tem uns pés de mim que tá longe do outro né que foi mal plantado vão desplantar e vão plantar outros no lugar inclusive meu padre acho que já trouxe até uns migos de planta ali né é meu é que irmão da irmã trouxe uns adubo para poder plantar os pés de mim de novo né plantar mais migos e tirar os pés de mim que não tão é plantar direito e aí aqui é uma parte do raimundinho né e uma parte aqui de meio do meu padrasto mais do irmão da irmã deles dois e aí que é dividida tem esse negócio aí porque é uma divisão aqui aqui é do raimundinho mais para frente do meu padrasto e do meu tio tá entendendo o marido da irmão do irmão dela como eu disse para vocês aí só que essa parte aqui é do raimundinho do dono da casa aí essa parte aqui e acolá mais uma vez para quem não entendeu é do meu padrasto e do irmão da irmão do marido da irmão e do irmão dela para quem não entendeu tá aí e quando tiver comigo aí galera espero que tiver tudo comigo né carregado comigo eu vou mostrar para vocês e vou mostrar a macaxeira midubi nascido e muito mais para quem não sabe o amido ele dá aquela aquela flor em cima dele né mas ele nasce do jeito da macaxeira enraizado para quem não sabe ele tá aí e a carreira de meio a carreira e esquece vai colar planta plantação de eucalipto carreira de eucalipto lá essa fazenda ali é de outra pessoa e outro dono ali colar a casa da minha vó né o negócio de botar os bagulho lá né não sei como é que se chama e acolá o chequeiro dos porcos então é isso vocês gostaram do vídeo deixa muito like a nós e até o próximo vídeo